Olha só, em função da comemoração dos 162 anos de nascimento de Benedito Calixto, a Pinacoteca, que leva o seu nome, Benedito Calixto, inaugurou a exposição retrospectiva de toda a sua história, de toda a sua obra. Muito bonita a nossa equipe foi até lá. Vamos ver. Legenda por Sônia Ruberti Oi, João. Estamos aqui na Pinacoteca Benedito Calixto, onde reunidos para comemorar o aniversário do artista, numa retrospectiva que se compõe do acervo da Pinacoteca e de outras coleções, instituições particulares e também de grandes instituições da nossa região, como o Real Centro Português e a Sociedade Humanitária. O que se quer cada vez mais é tornar a arte acessível, fazer com que este grande artista que projetou a nossa cidade, a nossa região, dentro de um mundo daquilo que ele imaginava através das suas lentes de fotografia, pudessem hoje, quem sabe, se tornar realidade. Uma Santos com uma grande qualidade de vida. Então, estamos hoje enaltecendo o artista, historiador, intelectual, fotógrafo, sobretudo uma pessoa que sonhou para a nossa região uma qualidade de vida cada vez melhor. Então, venham visitar a exposição, que permanecerá aberta até o final de novembro, sejam eles estudantes, enfim, o público em geral, para que possa adequar cada vez mais o seu conhecimento e saber um pouquinho mais sobre o Benedito Cadeza. Essa exposição, ela tem como mote a ideia do pintor e o seu processo de criação. Ela foi pensada para mostrar um pouco como o pintor, ao se debruçar sobre as suas referências, ele usa de diferentes processos. Então, nós temos um aspecto dentro da exposição, que são as obras onde ele recria uma cidade do passado. Então, ele se baseia, por exemplo, em mapas e documentos, para estar mostrando essa relação do processo de criação. Depois, o mesmo Benedito Calixto, ele também está presenciando uma mudança grande na cidade de Santos, que passa por um processo de modernização. e ele se interessa em registrar alguns aspectos dessa cidade que ele percebe que está se transformando. Então, é uma cidade que ele vê, que ele presencia e que ele também representa. Mas mesmo ele estando presenciando a cidade, muitas vezes ele lança a mão da fotografia, a fotografia que ele mesmo faz ou de outros artistas. Porque a fotografia vai ser uma aliada do pintor, para que ele possa pegar detalhes, para que ele possa perceber certas nuances de tom. Então, é importante a gente ter montado a exposição colocando essas referências. Então, quem vier ver a exposição vai ter, por exemplo, fotografias, também para estar comparando com algumas pinturas, para conhecer melhor esse processo. Tem todo um apoio também de textos, para ajudar quem vier na exposição a entender um pouco esse aspecto. E a exposição, ela fala tanto do processo de criação, como do próprio Calixto. A ideia é essa, que quem visite a exposição, componha para si também um pouco de quem é esse artista e um pouco do que ele realizou. Espero que as pessoas venham e gostem bastante da exposição. Uma exposição ficou muito bem montada, está tudo muito bonito. E a importância da Pinacoteca para a cidade, seja por conta do prédio, seja por conta das obras do Calixto, reside no fato de que ela é um local onde as pessoas podem conhecer um pouco da história da cidade, num ambiente extremamente agradável. E mais do que isso, conseguir visualizar a cores, a Santos, no final do século XIX, no começo do século XX. Foi pedido um quadro ao Centro Cultural Português, uma obra de Benedito Calixto, que foi emprestada para esta exposição. E com muito orgulho, a diretoria do Centro Cultural Português, se sente em ter cedido a esse quadro, porque é um quadro que pertence ao acervo do Centro Cultural Português. E em tempos atrás, esse quadro já esteve aqui em exposição por quatro anos, quando eu era presidente do Centro Português, em 97, 98 e 99. Então, é um acervo muito importante, é um quadro que está ali, que nos orgulha muito, porque temos a ver ali com... Todas as pessoas que estão aqui hoje, elas têm uma importância muito grande, porque a visitação é muito importante a esse quadro. E nós temos que nos dar por satisfeitos, porque quando a doutora Sílvia nos pediu esse quadro, nós imediatamente acedemos a esse pedido e pretendemos que esse quadro fique aqui por mais tempo. Estamos em festa na Pinacoteca Benedito Calixto, um evento como o de hoje. Venha oportunamente nos visitar, tragam seus filhos, venham visitar essa maravilhosa obra do Benedito Calixto. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintal